No ano passado, a Itália foi considerada o oitavo país em termos de atratividade para turistas pelo Fórum Económico Mundial. Por estes dias, alguns dos pontos mais turísticos, como a praça em frente à Catedral de Milão, estão praticamente desertos. O presidente da Associação Hoteleira Italiana dá conta do impacto negativo que o novo coronavírus está a ter no turismo transalpino. Desde sexta-feira que há cada vez mais reservas de hotéis canceladas para a Páscoa e para os próximos meses. Os novos casos na Lombardia e em Veneto e reações nos mídias internacionais significaram cancelamentos mesmo até junho para todo o território nacional, mas especialmente para o norte do país. O surto do novo coronavírus cancelou viagens e adiou eventos importantes. Foi decidido que o Salão do Móvel, um dos mais importantes eventos em Milão, vai ser adiado do final de abril para junho. O Salão do Móvel cria 60 mil empregos temporários. O ministro italiano do Desporto decretou a proibição da realização de eventos desportivos em seis regiões no norte de Itália, mas espera que a medida possa ser alterada em breve. Vamos monitorizar a situação diariamente, de forma a que um possível prolongamento das medidas atualmente em vigor possa ser tomado antes de 1 de março. No entanto, espero que a situação esteja em breve sob controlo e que possamos restringir as áreas, limitando áreas mais pequenas do que as seis regiões. Em Roma ainda há turistas, embora muitos não escondam o receio do novo coronavírus e recorram a máscaras. Emistenção de um electrovista E aí Emistenção de um trabalho Nós